A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, pra quem não me conhece eu sou Noemi Noronha e estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje quero dizer a todos nós que quando passamos por momentos de dificuldades, por momentos doloridos, a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa ter mais temor a Deus e buscar e ficar mais firme ainda na presença do Senhor. Porque muitas das vezes a gente, quando está passando por esse momento, sentimos medo, queremos desistir, queremos largar a mão, queremos até fugir dessa situação. Mas meu amigo, creia que Deus está com você nesse vale, creia que Deus está com você passando esse momento que você está sentindo, Ele está com você do seu lado, Ele não vai desistir de você, Ele não desiste de você, tenha fé, confia em Deus, não precisa ter medo. Quero dizer a vocês, meus amigos, que você que está passando por esse momento difícil, doloridos, creia que Deus é Deus do impossível, creia que Deus está do seu lado, confia em Deus. Muitas vezes sentimos medo, sentimos vontade de desistir, sentimos vontade de fugir da situação, mas não confiamos em Deus. Muitas vezes cantamos na igreja, falando, ah Senhor eu confio em Ti, Pai, eu confiarei, Pai, eu confiarei. Cantamos hinos que dizem, confio em Ti, Pai, mas na hora da dificuldade, queremos fugir, Temos medo, queremos desistir, não é assim, a gente precisa enfrentar as lutas, a gente precisa andar sobre as águas, passar pelo mar vermelho, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar no milagre. Eu passei por momentos difíceis, essas semanas atrás, e o Senhor esteve comigo. Na hora que eu pensei, ah, eu vou morrer, eu não vou conseguir, o Senhor estava comigo ali, dizendo, eu te dei uma coisa que você vai suportar e você vai conseguir. E é assim, Deus, nas nossas vidas. Quando pensamos que vamos perecer, que vamos morrer, o Senhor está ali, com suas mãos estendidas, dizendo, filho, eu te dei uma coisa que você vai conseguir, eu te dei uma coisa que você vai suportar, eu não te dei algo que você não consiga, eu estou contigo. Eu quero aqui dar um exemplo a vocês, se vocês pegarem um suporte e colocarem na parede, e colocarem, vamos imaginar, um filtro em cima dele, ele vai suportar aquilo. Porque é um peso que ele aguente. Mas se você colocar um caminhão em cima daquele suporte, vocês já devem imaginar, opa, o suporte vai cair, porque ele é pequeno, ele só suporta algo que ele aguente. E é assim, Deus, nas nossas vidas. Deus, ele não te dá algo que você não consiga carregar, que você não consiga suportar. Ele dá algo da medida, do tamanho daquilo que você consegue passar. Essa luta, essa dificuldade que ele tem dado a você, que você tem passado, é algo que você vai conseguir. Deus é justo, e ele vai te dar algo que consiga, que vença, que você passe. Mas mesmo assim, sentimos medo. Mesmo assim, queremos murmurar, queremos falar contra Deus. Mesmo assim, sentimos fracos e pedimos ajuda a Deus, porque pensamos que não vamos conseguir e que vamos cair, que vamos perecer e que vamos morrer. Mas Deus não, Deus está do seu lado. E ele te mostra, filha, filho, você vai vencer, eu estou do seu lado. Essa luta, essa prova, esse momento de dificuldade, é apenas um momento, vai passar. A gente precisa colocar na nossa cabeça, momentos assim, vai passar. É apenas momento. A nossa vida, aqui, carnal, vai acabar. Amigo, quando você estiver passando por esses momentos, não murmure contra Deus. Não fala contra Deus. Porque Deus é Deus sem você, e você, sem Deus, o que é? Não é nada. Eu, sem Deus, eu não sou nada. E ainda achamos que somos dignos de reclamar contra Ele. E se você chegar ao ponto de murmurar, de falar algo contra Deus, peça perdão. Eu sei que nós somos falhos, humanos e pecadores. Quando chegar esse momento, peça perdão a Deus e fala pra Ele, Pai, me ajude a melhorar a cada dia mais, porque eu sou humano, eu sou falha, pecador. Então é isso. Não deixe de curtir, de adicionar, de seguir e de se inscreverem no canal. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida através desse vídeo, né? E, para mais informações, na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a vocês. Até a nossa próxima semana. Beijo, né? E fui!